Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Hoje chegou a hora de testar a suspensão do Honda Fit E eu vou testar a suspensão e vou desmontar ela também Vou desmontar as rodas, vou desmontar o sistema de freio, vou desmontar os amortecedores Vou tirar o braço oscilante, bieleta, vou tirar tudo do lugar para avaliar o que está com defeito E o que pode permanecer no carro Bacana? Se gosta desse tipo de conteúdo aí, aproveita e se inscreve no canal E aí galera, olhando aqui na parte dianteira do veículo A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro teste que a gente tem que fazer Com o carro suspenso É pegar a roda dos dois lados aqui e balançar ela Para ver se tem algum tipo de foco Para os lados e caracinho para baixo É que já deu para a gente ver que está com uma folga, possivelmente no coxim Não sei se vai dar para escutar aí no vídeo Mas olha Está fazendo barulho na parte de cima da roda Lá na haste do amortecedor Lateralmente também está fazendo, está com um pouquinho de folga A gente pode testar para ver se é o terminal de direção Que fica aqui na parte de trás Fica aqui na parte de trás da roda Ou se é o coxim do amortecedor Mas como eu vou ter que desmontar isso aqui tudo Vou avaliar isso aí manualmente Agora vamos testar a roda de trás para ver como ela está Mesmo teste Nenhuma folga e nenhuma folga Não tem barulho de rolamento Vou testar esse aqui para ver se tem algum Também não tem barulho de rolamento Não tem problema nesse pedaço aqui Eu já tinha dado uma volta nesse carro galera Então problema de rolamento Possivelmente ele não vai ter não Porque ele não estava fazendo barulho não Embora eu tenha dado também uma volta bem pequenininha Não rodei tanto nele Mas não apareceu Não pareceu ter problema nenhum assim mais grave não Essa roda traseira aqui está com um pouquinho de folga Vou tentar posicionar a câmera bem pertinho Para ver se vai dar para escutar alguma coisa Não vai dar para escutar não Porque a oficina aqui é muito barulhenta Mas está com um pouquinho de folga na roda traseira Vamos ver se aqui é a dianteira Direita para ver como ela está Olha aqui O coxinho no amortecedor também parece que está com problema E esse aqui está estourado desse lado de cá Então vai ter que trocar o amortecedor dianteiro Quando troca de um lado a gente tem que trocar o par Então os dois lados tem que ser substituídos Aqui na parte de trás da roda A gente identificou aqui que está com um pouquinho de folga Vou apertar esse parafuso aqui Para ver se não é o parafuso só que está com folga E depois vou olhar o cubo da roda aqui Para ver se tem algum problema Esse lado aqui não apresentou folga Porém também Se for trocar rolamento do outro lado Vou conversar com o proprietário do veículo Para ver se vai trocar os dois E aqui como trocou o amortecedor do outro lado Esse aqui está seco Porém tem que ser substituído também E se a gente olhar lá no fundo Dá para ver que o Vamos ver se vai dar para enxergar aqui Deu para ver Deu para ver aí como está estourada essa bucha Então aí outro detalhe hein galera Eu já tinha conversado com o proprietário desse veículo aí Essa câmera é doidona hein Eu já tinha conversado com o proprietário do veículo Que é meu amigo E ele falou o seguinte Dá a lei de troca que for necessário Deixei o carro com você aí por conta da confiança Então quero que troque o que é necessário Então o que eu vou fazer Vou desmontar todos os componentes desse carro Vou avaliar manualmente O que for preciso trocar a gente troca Se tiver algum componente que não estiver com desgaste Não estiver apresentando barulho E tiver em perfeitas condições Permanece Bacana? No caso do braço oscilante por exemplo Se tiver que trocar mais do que duas buchas Se tiver que trocar duas buchas por exemplo Vou avaliar se não compensa comprar um braço oscilante completo Porque uma coisa é você tirar o braço oscilante E colocar um novo Você cobra uma mão de obra que não é tão cara Outra coisa é você tirar o braço oscilante Trocar as buchas dele E ter que colocar ele no local Você vai pagar pela retirada do braço oscilante E pela troca das buchas Bacana? É bom o pessoal começar a avaliar essa situação aí Porque quase sempre Quase sempre Compensa comprar um braço oscilante novo Mesmo por conta da durabilidade do componente Um componente novo Se você conseguir comprar o original Ele vai durar muito mais do que um componente Que já passou por uma manutenção Beleza? É bom a gente ficar de olho nisso aí Galera Então vou começar a fazer a desmontagem das rodas aqui Porém antes eu vou apertar Os parafusos de rodas lá traseiro Daquela da última roda lá Se ele parar de fazer barulho Eu vou mostrar pra vocês Se ele permanecer da mesma forma Já vou prosseguir com a desmontagem De todos os componentes aqui E aí . 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 A gente tem uma visão melhor de como está todo o sistema Pelo menos de freio De freio e a gente começa a verificar a suspensão Realmente que o amortecedor está vazando O braço oscilante aqui Já está começando a estourar a bucha de um lado Bieleta a gente vai dar uma variada nela Como elas estão Mas pelo menos a coifa delas parece não estar rasgada O pivô está começando a trincar Bem lá no cantinho Desse lado aqui a situação está um pouquinho pior A bucha aqui está toda estourada A de lá a gente não consegue avaliar direito A gente vai ter que desmontar ela Para ter uma visualização um pouco melhor Flexível de freio Galera, esse aqui é um componente Que a gente tem que ficar muito de olho E ter muita atenção Porque quando estoura o flexível de freio desse aqui Se ele estiver trincado A pessoa costuma passar um aperto muito grande Aqui ó, e pivô aqui também A coifa está começando a ficar trincada Eu vou pegar uma iluminação aqui melhor Para mostrar a questão do pivô para vocês Aqui o amortecedor não está ruim Mas como o lado de lá está ruim Tem que trocar os dois A partilha de freio aqui já está chegando Nos finalmente também E o disco de freio está com um desgaste muito grande Eu vou mostrar a medida dos dois para vocês Porém eu vou tirar esses componentes Como eu já visualmente identifiquei que eles estão com defeito Vou tirar esses componentes daqui Vou desmontar tudo E vou mostrar isso na bancada para vocês A bancada fica melhor de fazer essas medidas Vamos olhar aqui a bieleta A bieleta também está na mesma condição Ela não está ruim Mas está ficando com a coifa já ressecada Vou avaliar junto com o proprietário Para ver se compensa Já substituir esses componentes E tambor de freio Aqui ó, amortecedor traseiro Está vazando desse lado Tem que trocar os dois também O par então tem que ser trocado E tambor de freio galera Esse tipo de tambor Esse aqui está até solto praticamente Tambor quando vem com essas duas bolinhas aqui Essas duas furações Essa furação é justamente para você sacar Esse conjunto aqui Para tirar o tambor de freio Do kit da sapata Você vai rosqueando o parafuso aqui Se vocês quiserem Deixem aí no comentário Se vocês quiserem que pegue essa medida aqui Eu pego para vocês Posso no próximo vídeo Vai fazer Vai rosqueando o parafuso Ele vai pegar no cubo de roda aqui E vai sacar essa parte do tambor Mas esse aqui Como ele já está meio solto Eu acho que vai até sair facilmente Não vai precisar fazer esse esforço aí não A gente vai tirar Aí galera E aí beleza Enquanto sai assim É uma maravilha Ó Primeira coisa que a gente faz Quando tira o tambor Você vai passar o dedo aqui Para ver se ele está com desgaste muito acentuado Esse aqui não tem desgaste Nenhum praticamente Porém Ó Esse aqui não vem a marcação de diâmetro interno dele O máximo A gente vai ter que olhar no manual Aqui ó Tem sim Diâmetro máximo 981 milímetros Será que é isso mesmo? Vamos medir aí e dar uma conferida De qualquer forma A gente confere lá no manual Ele está instalado no carro Está funcionando É ele que é o do veículo Se fosse de outro veículo Possivelmente não conseguiria Instalar ele aqui Porém Tudo tem que ser feito A base da medida Esse tipo de cubo de roda Aqui galera Tem um detalhe Que a gente tem que tomar Muita atenção Para fazer Para lixar ele aqui E passar aquela graxa A base de cobre Tem que sacar Esses cartuchos aqui Que o pessoal costuma chamar Porém não compensa muito Porque se você tirar Uma peça dessa aqui E empenar esse cubo Por qualquer motivo Ou se você tentar tirar ele E quebrar Ou der qualquer problema No parafuso O prejuízo vai ser muito grande Costuma a gente tentar Fazer um lixamento aqui Com lixa mesmo Manual E colocar a graxa Para poder fazer assentamento Coisa bem simples Sapata de freio Está com muito material Está com muito material Porém vou pegar a medida Também para mostrar para vocês Como é feito E possivelmente Nós vamos retirar Esse componente Que esse jogo Para poder fazer o Para limpar Lavar todo esse conjunto aqui Tem uma tampinha aqui Tem que tirar ela Tirar o parafuso E fazer a limpeza E a lubrificação Aqui das partes de trás Da sapata Bacana demais Agora quer ver a surpresa Eu já vi daqui Deu para ver a coifa Já empenada aqui atrás Então quase certo Que já vai ter que trocar também Esse cilindro de roda Bacana Vou olhar o outro lado Inclusive vou olhar do outro lado Se está com folga No cubo de roda Ou se o parafuso Foi apertado incorretamente E mostra aí para vocês Agora fala para mim a verdade Seu mecânico tem esse cuidado De dar essa manutenção Do seu carro Com essa paciência toda Olhando todos esses pontos Tem ou não tem? Se não tiver Você faz o seguinte Liga para a V8 mecânica Tem nosso telefone aí na descrição Traça seu carro para cá A gente trabalha com horário agendado Mas quase sempre A gente consegue atender Todo mundo aí Sem ter que esperar Uma longa data Obrigado